Animais Estas criaturas estão por todas as partes Por todos os lugares Sejam pequenos ou grandes Sempre estarão entre nós Sempre estarão fazendo o seu papel com a natureza Mas o que aconteceu com as criaturas do passado? Por que não estão mais aqui? Foram esquecidas completamente pelo tempo Mas e se pudéssemos voltar no passado? E se este só nunca houvesse existido? Este é um safari diferente Onde eu busco trazer animais incríveis Que foram esquecidos completamente E que não estão caminhando mais sobre a terra Aqui você irá aprender sobre as mais magníficas criaturas Que um dia já passaram sobre a terra Poderão ver como realmente são essas criaturas Irão ver que a natureza é magnífica E que ela sempre vai nos surpreender Aqui vocês irão ver Desde as criaturas mais pequenas Até as maiores que já caminharam sobre a terra Sejam todos bem-vindos Ao Prehistoric Zoo Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gui Com mais um episódio da nossa série Prehistoric Zoo Pessoal, hoje vai ser adicionada 4 novas espécies no parque Mas eu vou fazer só 2 recintos Pois o 1 já está feito E sem muita enrolação Vou adicionar as 2 primeiras espécies de hoje E a primeira espécie é o Xenorhinotereum baiensis O Xenorhinotereum Foi um mamífero brasileiro do Pleistocênico Viveu há 4 mil anos atrás Era herbívoro E provavelmente tinha essa tromba aí Que está aparecendo no animal Ele podia medir até 2 metros de comprimento A outra espécie é o Macralquenia Que é um primo do Xenorhinotereum O Macralquenia existiu apenas na América do Sul Viveu de 7 milhões anos antes de Cristo Até 18 mil anos antes de Cristo O Xenorhinotereum e o Macralquenia Fazem parte da mesma família O Macralquenia podia ter chegado Até 3 metros de comprimento Essas duas espécies Têm corpos parecidos com liamas Mas do tamanho de camelos Possuem 3 dedos nas patas Como os rinocerontes E uma tromba como a das antas São animais bem interessantes Bem legais mesmo O Xenorhinotereum foi pedido Do inscrito Lawan Santos Inclusive mani Melhoras viu Um abraço E está aí o Xenorhinotereum E o Macralquenia foi o que decidi colocar Já que tinha quinoado E pertence a mesma família do Xenorhinotereum Agora a gente vai iniciar O que vai ser o lar De vários crocodilianos do parque E eu vou iniciar fazendo aqui Uma demarcação Quando eu terminar essa demarcação Eu volto com vocês Demarcação feita Ficou bem grande Mas será maior E está deste tamanho Você se pergunta Ah, mas são crocodilianos Por que deste tamanho? Vai ser deste tamanho Porque também vai ter terra Não vai ter só água Entendeu? E vai ter algumas espécies Bem grande aqui E como vocês sabem Eu gosto de colocar Um macho E uma fêmea Juntos do mesmo recinto Então O recinto Exige Uma área bem espaçosa Pessoal Estou fazendo aqui Estou fazendo aqui a marcação De um recinto De um crocodiliano Relativamente pequeno Depois irei fazer a marcação De outro recinto De um crocodiliano bem maior E depois Vou levantar as paredes Pronto pessoal Está aí As marcações estão feitas Agora eu irei só Levantar as paredes Bem pessoal Agora eu irei construir O restante do recinto E falar sobre o animal Que vai habitar este recinto aqui Bem O crocodiliano Que vai habitar Este recinto Vai ser o Sarcossucos Imperator Sarcossucos É uma espécie Extinta De Crocodrilhomorfos Neosuchio Gigante Que viveu durante o período Cretáceo da era Mesozoica Aproximadamente Entre 133 milhões A 112 milhões De anos atrás O Sarcossucos Imperator Foi encontrado Nessa formação Que está aparecendo Aí na tela Na África Estima-se Que ele tinha 9,5 metros De comprimento E poderia ter pesado 4,3 toneladas O Sarcossucos Foi pedido Do inscrito Kawan Riquelmi Está aí Meu querido O nosso Sarcossucos Imperator Ficou bem legal O recinto Mas é claro Que eu vou Dar uns ajustes O Sarcossucos Também É bem legal Mas seria mais legal Desse animal Desse animal Só que aí Na hora de baixar Constava lá Que O meu celular Poderia pegar Vírus Então Eu fiquei Um pouco de medo E desisti De instalar o Adam E também Eu não sabia Como instalar Também Mas eu vou trazer Sim uma espécie De crocodiliano E é pré-histórica E era bem pequeno Mais pequeno ainda Que o crocodilão não E o crocodiliano Que eu estou falando É o Anatosucos Um crocodiliano Bem pequeno O Anatosucos Foi uma espécie De crocodilo Prehistórico Que viveu Durante o Cretáceo Há cerca de 65 milhões A 145 milhões De anos atrás Seus fósseis Foram encontrados No atual Deserto do Saara Esse animal Poderia ter chegado A 70 centímetros De comprimento Diferente dos Crocodilos Anões Que medem 10 metros De comprimento O crocodilão Também conhecido Como Jimbololô Vive nas matas Equatoriais Da África Ou seja Ele é africano Assim como Anatosucos Que também É africano O Anatosucos Assim como O crocodilão Também tem um apelido Que é Crocopato E não Não é por causa Dessa imagem não E sim Porque ele tinha Um focinho Que se assemelhava A um bico de pato Que é uma característica Bem incomum Em um crocodiliano Que particularmente Eu nunca vi Tô vendo hoje Mas é bem legal Né E aí pessoal Por hoje é só Espero que tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixe o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho E compartilha Para essa segue Crescer Eu conto com a ajuda De vocês Fiquem todos com Deus Até uma próxima Falou e fui Tchau pessoal Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau